A partir de domingo, a passagem de ônibus fica mais cara em Porto Alegre, vai subir 30 centavos. Passa de R$ 2,95 para R$ 3,25. Mas para a Associação dos Moradores da Cidade, a tarifa poderia ser mais baixa. Já que dos 27 milhões de pessoas transportadas por mês nos ônibus da capital, só 18 milhões pagam passagem, ou seja, um terço dos usuários são isentos. Entrar sem pagar no ônibus é privilégio de muitos em Porto Alegre. Entre os isentos estão as pessoas com deficiência física, HIV, obesos, carteiros em serviço. Uma lei municipal também garante a passagem grátis para pessoas acima de 60 anos. Enquanto em outras cidades, ela só existe a partir dos 65. Outra lei do final do ano passado favoreceu os policiais militares, mesmo quando estão sem a farda. Idosos e os que pegam mais de um ônibus em menos de 30 minutos, são os que mais aproveitam a vantagem. Os usuários cobram rigor na fiscalização. A gente percebe pessoas que recebem, por exemplo, para criança, que tem que ir para a escola, mãe que usa ao invés da criança usar. Muitas pessoas realmente têm necessidade de se utilizarem do passe gratuito, mas deve-se fiscalizar bem para que não abusem. Acho meio injusto, para falar a verdade, essa história de pagar a passagem que tem que ter direitos iguais. Uma em cada três pessoas que entram nos ônibus em Porto Alegre é beneficiada com algum tipo de isenção. Mas essa passagem não sai de graça. O valor acaba sendo dividido entre todos os outros usuários do transporte público. As gratuidades entram no cálculo do valor da passagem. Para a EPTC, o sistema atual é injusto. Todas as leis que nós temos, elas não levaram em conta a renda pessoal, a renda familiar das pessoas. Nós já temos um modelo muito utilizado aqui em Porto Alegre, no mínimo há 12 anos já, que é o passe integral para alunos carentes do ensino básico. São 12 mil alunos que não pagam tarifa, que a prefeitura paga a outra metade da tarifa para que eles não tenham esse custo. Então, esse é o modelo que eu acho mais justo, quem tem possibilidade de pagar, deveria pagar. A União das Associações de Moradores admite que algumas mudanças são necessárias, mas lembra que as isenções são uma conquista social. Para o presidente da UAMPA, outros fatores pesam mais no cálculo da tarifa. O problema da passagem está mais alto hoje, é a redução do número de passageiros, é a falta de políticas públicas dos governos, a nível estadual, municipal e o governo federal, hoje que tem o Ministério das Cidades, que trata da questão da mobilidade urbana, do transporte público, que tem que buscar alguns subsídios. Nós sabemos que o Brasil produz muito combustível, nós temos aí uma imensa quantidade de petróleo, então tem que haver um subsídio do combustível. A Associação dos Transportadores de Passageiros estima que o preço da passagem poderia ser até um real mais barato se não houvesse as isenções. A entidade afirma que não questiona as gratuidades, mas defende que o poder público pague os valores. É como qualquer benefício social que o governo dá, quem paga é o governo. Se dá bolsa de estudo para aluno carente, ele paga a bolsa de estudo. Esse princípio que vibora no transporte coletivo é altamente injusto, penaliza os usuários como um todo e tem como consequência, inevitável, o aumento da tarifa. Mudanças no trânsito entre a zona sul e o centro da capital gaúcha. Para melhorar o fluxo entre as duas regiões, entrou hoje em operação um novo binário. Ele vai funcionar entre os viadutos dos Assorianos e Dom Pedro I. Com a mudança na direção das vias, a Avenida Borges de Medeiros passa a ter sentido único em direção a Padre Cacique, no caminho do centro para o bairro. Já na Avenida Praia de Belas, o trânsito terá fluxo oposto no mesmo trecho. A partir de agora, são seis faixas de circulação de veículos por sentido. Com a inauguração do binário, a expectativa agora é de que 15 mil veículos que trafegam pelas avenidas todo dia durante os horários de pico sejam contemplados com uma maior fluidez no trânsito. O sistema também beneficia os pedestres, já que devido ao binário, 17 novas faixas de segurança com os semáforos foram instaladas. Antes, eram apenas sete. Os automóveis tinham total preferência. A partir de agora, não. Nós vamos melhorar a mobilidade, aumentando a segurança do pedestre. Ampliamos o número de sinaleiras, obviamente, com uma sinalização e um fluxo mais adequado e o número de faixas de segurança. Com isso, a cidade ganha. Para o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a implantação do binário deve resolver antigos conflitos que causavam lentidão no trânsito em pelo menos dez cruzamentos da cidade. Vou citar dois pontos que eram pontos muito críticos aqui. É o cruzamento da Borja de Medeiros com a Ipiranga. Nós tínhamos ali conversões que ficavam no meio da via para converter para a Ipiranga. Nós temos ali a Orelhão de Figueiredo Pinto com a Praia de Belas, que era um conflito permanente de transporte. Temos corredor de ônibus, temos ali um cenário muito de conflito, de circulação. E todos esses conflitos foram eliminados com a implantação do binário. Até que os motoristas estejam acostumados ao novo sistema, a fiscalização no local deve ser intensificada. E daqui a pouco você vai ver a equipe do Jornal da TVF fez um teste sobre o binário da capital. E a expectativa de movimento intenso na freeway no primeiro final de semana após o carnaval. O tempo chuvoso exige ainda mais atenção dos motoristas. Vamos conferir o movimento rumo às praias do litoral norte do estado. A gente acompanha imagens do quilômetro 93 da freeway na saída da capital. O fluxo de quem deixa Porto Alegre em direção a Osório neste momento. Passam pelo local 55 veículos por minuto. Fim de semana, tanto com sol quanto com chuva na região metropolitana. O sábado terá tempo bom com algumas nuvens aparecendo na parte da tarde. É baixa possibilidade de chuva. No domingo, entretanto, deve chover o dia inteiro. Em Porto Alegre, a máxima fica em torno dos 27 graus. Veja, daqui a pouco, o final do horário de verão deve trazer chuvas fortes no estado. Tendência de muita chuva neste final de semana no centro do estado. O sol pode aparecer entre alguns períodos de chuva. No domingo, o céu fica encoberto e deve chover bastante. Apesar disso, a sensação térmica será amena. Em Venancio Aires, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Produtores de leite participaram de um protesto hoje em Guarani das Missões, na região noroeste. Eles queriam chamar a atenção para a crise do setor. Estiveram presentes dezenas de produtores de 70 municípios gaúchos. Depois de se reunirem na praça da cidade, os manifestantes bloquearam a BR-392. Uma das principais preocupações da categoria é o fechamento das empresas e endividamento dos produtores. A FETAG ressaltou que mais uma indústria fechou as portas hoje e cerca de 800 agricultores têm a receber R$ 2,5 milhões desta empresa. E o Comando de Policiamento da Capital realizou a primeira edição da Força Tática de 2015. A operação aconteceu na noite passada para prevenir homicídios, furtos e roubo de veículos. A operação contou com 150 policiais e 20 viaturas. A área de atuação foi nas imediações da Rubemberta e Sarandi, zona norte da capital. Essas são regiões com alta incidência criminal, segundo as estatísticas da Segurança Pública. Durante a operação foram abordadas 626 pessoas, 190 veículos particulares, 68 motos, 29 táxis, 4 ônibus e 10 lotações. Dois homens foram presos. Um era foragido do sistema semiaberto. Com eles foram apreendidos um revólver, três pistolas, uma carabina, munição e drogas. O Comando da Brigada Militar pretende intensificar esse tipo de ação. Essa foi a primeira e a gente espera que aconteça com bastante frequência, que semanalmente a gente consiga fazer essas operações. Em diferentes regiões das cidades, onde os indicadores de criminalidade nos mostraram que está sendo necessário. Representantes do CEPERS e do Governo do Estado se reúnem no dia 2 de março para definir quais as pautas da categoria serão implementadas pelo Executivo. A lista de reivindicações para o início do ano letivo foi entregue hoje no Palácio Piratini. A reunião ampliada do Conselho Geral do CEPERS lotou o auditório do Centro de Eventos do Plaza São Rafael. Representantes dos 42 núcleos discutiram durante boa parte da manhã a pauta de reivindicações junto ao Governo do Estado. Os principais pontos são o pagamento do piso nacional para o magistério no plano de carreira e a contratação imediata dos professores aprovados no concurso público. No final da manhã, mesmo com chuva, os professores saíram encaminhada pelas ruas do centro da capital até o Palácio Piratini para entregar o documento ao Governador do Estado. Temos a reivindicação já apresentada para o Governo dos 13,01% imediatamente e depois mais os 34,67% que faltaram ainda do Governo passado para completar o pagamento do piso no plano de carreira. Agora, a nossa grande preocupação é com o início do ano letivo e com as nomeações dos concursados. A Seduc nos informou que no ano passado 7.600 professores ou se exoneraram, ou aposentaram, ou morreram, saíram do Estado. Nós, cruzando os dados, temos 2.446 vagas em aberto, porque estava no concurso público como vagas em aberto, somando os dois, dá 10 mil. O secretário, mesmo tendo passado essa informação dos 7.600, hoje ele diz que faltam mil. Tem informações desencontradas que também nós queremos cobrar do Governo. Mesmo com a chuva prevista para o fim de semana, o tempo na fronteira oeste reserva alguns bons períodos de sol, principalmente no sábado. Nesse dia, não deve chover e as temperaturas serão altas. No domingo, chove de manhã e de tarde, mas não muito, e estia pela noite. Em Itaqui, a máxima não ultrapassa os 29 graus. Você já se programou para ajustar os relógios? A seguir, vamos falar sobre o horário de verão, que termina neste fim de semana, com previsão de chuva. Sul do Estado, com tempo nublado no final de semana. O sol estará presente no céu neste sábado, porém cercado de nuvens. A possibilidade de chuva é baixa. No domingo, deve chover durante todo o dia e o sol não aparecerá. A máxima em São Lourenço fica em torno dos 28 graus. O horário de verão termina neste fim de semana. Os relógios deverão ser atrasados uma hora, a meia-noite de sábado para domingo. O principal objetivo do horário de verão foi aproveitar melhor a luminosidade natural do dia, reduzindo o consumo de eletricidade no fim da tarde, quando ocorria o pico de consumo. Atualmente, porém, o horário de maior consumo tem sido no início da tarde, pelo uso de aparelhos de ar-condicionado. Com o início sempre no terceiro domingo de outubro e término no terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte, esta versão do horário de verão acaba em 22 de fevereiro. E a redução de consumo de energia na região sul, com o horário de verão, chegou a 55 megawatts médios. Isto equivale a uma cidade, ao que consome uma cidade como Florianópolis em um mês. As informações foram divulgadas hoje pelo Ministério de Minas e Energia. No total, os estados que adotaram a medida pouparam mais de 2 mil megawatts, o equivalente a 0,5% do que gastariam de energia no período. O horário de verão encerra a meia-noite de sábado para domingo, quando os relógios devem ser atrasados em uma hora. O sol ou chuva não importa. 64 mil veículos devem ir ao litoral pela Frui neste fim de semana. Só hoje são esperados 36 mil carros. Vamos conferir novamente o movimento rumo às praias do litoral norte. Neste momento, passam 61 veículos no pedágio de Gravataí, no quilômetro 77 da Frui. É um bom momento para quem deixa a capital e região metropolitana em direção a Osório. E municípios da zona sul do estado e do Vale do Rio Pardo contabilizam estragos causados pela chuva. Dezenas de casas foram destelhadas após o temporal de ontem em Itacoari. Postes e árvores caíram em diversas regiões da cidade, atingindo a rede elétrica. Os bombeiros e a Defesa Civil seguem auxiliando os moradores com a distribuição de lonas. Já em Pelotas, no sul do estado, a chuva forte no final da tarde de ontem alagou várias vias. No centro, ficou difícil transitar. Em bairros como o Cruzeiro, os moradores caminhavam com água pelos joelhos. O estádio Bento Freitas, do Brasil de Pelotas, virou uma grande piscina. E uma frente fria que chega no Rio Grande do Sul deve trazer muita chuva no final de semana. Apenas a fronteira oeste ficará livre de precipitações. E a gente recebe agora no estúdio a repórter Anália Bart, que traz as informações para falar justamente dessa mudança climática e o que pode acontecer efetivamente aqui no estado. Boa noite, Anália. Boa noite. Eu estava agora há pouco falando lá com o pessoal da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. E eles estavam dizendo que bom que vai melhorar a situação lá nas regiões sul e do Vale do Itacoari, onde ocorreram esses estragos em função da queda de chuva. Eu falei com o coordenador da Divisão de Assistência às Comunidades Atingidas. Você vê as empelotas, o quanto, pouco até em relação ao tempo, foi curto, mas caiu muita chuva e 15 mil pessoas foram atingidas. Lá em Itacoari, casas também foram destelhadas. Algumas famílias ficaram desalojadas. A gente está vendo aqui agora algumas imagens do que a chuva pode provocar em uma cidade. Principalmente, nós vemos imagens aqui da Grande Porto Alegre e nós temos previsão de chuva para a Grande Porto Alegre e para o litoral. Tem muita gente se deslocando para o litoral. Então, quem for para a praia, possivelmente vai enfrentar chuva. É bom já se programar para encarar o final de semana na praia com chuva. A previsão é essa. Digamos assim, uma praia com descanso mais em casa. Jogo de carta, pipoca, filme. Pode ser, pode ser sim. Mas, por outro lado, a chuva deixa em alerta muitas comunidades ribeirinhas, em função da cheia de rios. A Defesa Civil, ela sempre também faz esse alerta à população. No descarte do lixo, no descarte do entulho, que esse é sempre o grande problema também em regiões de risco. Cai muita chuva e as pessoas realmente acabam lesadas por isso. E, pelo menos, até segunda-feira, a tendência de que essa instabilidade predomine aqui no estádio, em função dessa presença da frente fria. É, aqui na Grande Porto Alegre e no litoral, se nós temos maior previsão de chuvas. Mas, agora, nós vamos ouvir a entrevista que eu fiz com o coordenador lá da Divisão de Assistência às Comunidades Atingidas, que ele vai falar um pouco da situação, como é que está a situação agora lá em Pelotas e no Vale do Taquari. A quarta coordenadoria regional, que é de Pelotas, já nos passou que o número de pessoas que foram atingidas diretamente com esse alegamento chegava em torno de 15 mil pessoas. Elas, com a normalidade da baixa das águas, com o funcionamento da adenagem, elas já estão em situação de normalidade. Na coordenadoria de Taquari, na qual a gente tem a sede enlajada, nos repassaram a informação de que, do total de casas que foram atingidas, que foi em torno de 50 casas, somente cinco famílias, elas estão em situação de desalojadas. Ou seja, não houve a necessidade de serem relocadas para a estrutura do município e, sim, foram relocadas para casas de familiares. Agora, para o final de semana e para os próximos dias? Pelas informações meteorológicas que nós temos e a passagem de alertas, a gente tem ainda incidência de chuva na região, principalmente na região metropolitana e litoral, mas que esses índices não cheguem a passar a capacidade de drenagem desses municípios. Então, a gente espera que seja tranquilo, porém, a gente está sempre na expectativa e no resguardo para que, se algo ocorra, a gente esteja preparado para poder possibilitar uma coordenação no atendimento. E esse trabalho da Defesa Civil também é importante e, falando em projeção, a tendência de um inverno chuvoso, atípico, Anália? É. Segundo a Defesa Civil e pelos estudos que eles já fazem com essa antecedência, nós aqui no Rio Grande do Sul, sim, nós vamos ter bastante chuva, mas é previsão, por enquanto, né? Vamos ouvir mais um pouco ali sobre o assunto com o Capitão Matei. Para esse ano, a gente tem essa expectativa, né? O nosso inverno, a característica dele é que ele seja não com frios tão intensos, mas bastante chuvoso. E quando a gente tem a perspectiva de muitas chuvas, a gente já tem que estar preparado, né? Porque a gente sabe, o inverno, por si só, ele já é bastante desgastante para a grande parte da população, principalmente aquelas de menor renda. E, então, nós temos que ter, digamos assim, uma certa preparação e até mesmo possibilitar aos municípios para que eles também sejam preparados para qualquer tipo de necessidade, de evento, caso isso venha a ocorrer. O tempo no litoral norte, no final de semana, será marcado por chuvas constantes. O sol pode aparecer no sábado, em meio a muitas nuvens. No fim da tarde, o céu fica nublado de vez e traz a chuva pela noite. No domingo, chove mais e o sol não deve aparecer. A mínima, em Cidreira, fica na casa dos 22 graus. E a equipe do Jornal da TVE fez um teste nas avenidas Praia de Belas e Borges de Medeiros depois das mudanças no trânsito que liga o centro da capital gaúcha à Zona Sul. Veja como está funcionando o novo binário. Primeiro dia de operação do binário das avenidas Praia de Belas e Borges de Medeiros. E a nossa equipe vai percorrer o trajeto em direção ao centro e depois de volta à Zona Sul para mostrar quais são as principais mudanças, o que ainda falta ser concluído e também saber a opinião dos porto-alegrenses sobre esta modificação no trânsito que vai alterar a rotina na cidade. Vamos lá? Estamos passando pelo viaduto Dom Pedro I e em seguida a primeira modificação. Os motoristas precisam fazer um desvio, mas o local está bem sinalizado. Aqui na avenida Praia de Belas, em direção ao shopping center, nós conseguimos ver que há um grande congestionamento. Ao longo do caminho, nós vimos agentes da IPTC acompanhando o trânsito e, em alguns pontos, orientando os motoristas. Este é o caso do entroncamento da avenida Ipiranga com a Praia de Belas. Neste trecho, Jordana, que é cadeirante, encontrou dificuldades para chegar ao ponto de ônibus. Para mim, na cadeira de rodas, era bem melhor antes que eu descia na frente. Só atravessava. Agora tem que sair do lado, do lado Praia de Belas, para vir até aqui. Achei que faltou informação. Faltou e eu achei que ficou bem pior. Problemas de sinalização que confundiram motoristas. Uma fonte complicada é o final da bórdia, quem está do lado esquerdo, aqui, descendo, não vai poder acessar direito, tem que cuidar, vai ter que entrar no preferencial. Não tem uma sinalização nenhuma lá embaixo. Chegamos ao centro. Hora de voltar para a zona sul. Aqui, mais uma mudança. Até então, os motoristas poderiam fazer uma conversão à esquerda e pegar a avenida Érico Veríssimo. O que pode ser feito agora, um pouco mais adiante. Mas neste ponto, é preciso seguir em frente e escolher o caminho para a zona sul ou para a zona leste. As alterações dividiram as opiniões de motoristas e pedestres. Olha, andando de ônibus eu achei bem ruim, porque para lá, não sei se é por causa do trânsito agora que mudou, mas para lá está bem travado o trânsito. No início, acho que perturba um pouco o trânsito, mas conforme o tempo vai passando, acho que tem tudo para melhorar. Quem não está todo dia no trânsito, quando chega ali, pô, dá de cara assim, entendeu? Mas a princípio, acho que vai melhorar. O que tu tem, né, pega, sai normal, tranquilo, mas só as primeiras horas, assim, depois tu acostuma, tranquilo, sem problema algum. Esta praça ainda está em obras. A conclusão deve ser em abril. Enquanto isso, a população tenta se adequar ao novo trânsito na região. E o carnaval não terminou em Porto Alegre. Mais dois blocos fazem a festa nas ruas durante o final de semana. A folia acontece na usina do gasômetro. No sábado, a concentração é às quatro da tarde. E no domingo, a festa também na usina, só que desta vez começa às duas da tarde. E o Complexo Cultural do Porto Seco também vai receber um grande público na festa das escolas campeãs. O desfile das escolas de samba vencedoras do Carnaval 2015 acontece neste sábado, a partir das nove da noite, aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. E os ingressos serão vendidos no local a quinze reais, a partir das dezenove horas. E a cerimônia de premiação será às onze e meia. E a ordem dos desfiles começa com a Tribo Comanches, às nove horas da noite. Em seguida, vem a Unidos da Vila Mapa, vencedora do Grupo de Acesso, que entra na pista às nove horas e cinquenta minutos. A Unidos do Capão, vencedora do Grupo Intermediário A, entra na avenida às vinte e duas horas e quarenta minutos. As cinco melhores colocadas do Grupo Especial começam a desfilar a partir das onze horas e trinta minutos. E a grande campeã, a Imperadores do Samba, entra na passarela às seis horas da manhã, o legal. Clarissa Lima, para o Jornal da TVE. E o Jornal da TVE volta na segunda-feira com novas informações. Uma boa noite e um bom final de semana.